E em uma mesma sessão eu posso fazer em diversas áreas ao mesmo tempo? Pode sim, pode porque o aparelho é extremamente versátil e rápido, então você não vai demorar muito tempo. Muitas sessões é feita apenas em um ou dois minutos, então em algumas áreas é muito rápido, então dá para fazer em várias áreas ao mesmo tempo com menos dor e de uma forma mais eficaz. Olha, eu já falei aqui, não canso de reforçar a vocês, experimentei, aprovei, porque eu sou, desculpa o termo, mole pra dor, doutora Dilson. Falou em dor, não é comigo. E quando eu conheci o Laristides Aria, vi a diferença e super recomendo para você, com toda certeza. Estou fazendo propaganda mesmo, viu doutor, porque eu gostei e super recomendo. É um aparelho, lembrando, sendo que é um aparelho de estética, não é um aparelho necessariamente em clínicas médicas, mas que adquirimos como o primeiro aparelho do Norte e Nordeste, né? Então, exatamente porque muitas pacientes acabam marcando os horários, por exemplo, todo mês, né? Ah, o próximo mês está disponível o aparelho. Aqui, como o aparelho está toda semana na clínica, e todo dia na clínica, e toda semana, então a gente pode ver, a fisioterapeuta, ela pode avaliar melhor a paciente se é feita nessa determinada data ou outra data. E assim, ter um resultado mais eficiente e mais rápido. Tá certo. Doutora Dilson, muito obrigada mais uma vez. Bem-vindo sempre ao nosso programa. E no próximo sábado, eu espero o senhor com mais novidades. Obrigado a você, Luciana. Um grande abraço a todos. Música 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 Música